Oh meu Deus, que riqueza de vovó, tão quietinho. Vovó tava tomando café, meu Deus. E o meu bebê aqui, senhor, quietinho. Eu assando que tava brincando, olha só, do jeito que ele dormiu, papai. Oh meu pai eterno do céu, é a coisa mais linda, gente. É a coisa mais rica do mundo, gente. Esse meu bebê, meu Deus, esse meu bebê. Oh riqueza de Deus, não existe, gente, riqueza maior do que uma coisa dessa. Olha pra isso, vovó. Olha, vovó, eu dormi, vovó. Nem dei tabai pra você, vovó, não são. Oh meu Deus, pois a mufadinha não são. Olha só, pai, isso, gente. Não é a coisa mais rica do mundo? É a coisa mais rica do mundo, meu papai do céu. Senhor Jesus, dá-lhe vitória, dá-lhe saúde, dá livramento, meu pai. As criancinhas desta nação, pai querido. Que nada venha a acontecer, Senhor, porque as criancinhas pertencem ao reino, porque não tem maldade, não tem pecado, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, oh meu pai, como é que pode existir, Senhor, pessoas que fazem maldade? Um tesouro desses, meu Deus, com as riquezas dessas, sem defesa, Jesus. Oh papai, só o Senhor que pode fazer algo por esta nação. Meu Deus, oh Espírito Santo, vai de encontro, acampa os anjos do Senhor sobre essas vidas, meu pai. Sobre essas vidinhas que estão iniciando nesta terra, nessa terra podre, nessa terra imunda. Na verdade, Senhor, não é a terra, meu pai, é o povo, é a nação que faz tanta maldade, meu Deus, sobre a terra. Sobre os seus, Senhor, da glória, Espírito Santo de Deus. Oh meu Deus, olha que riqueza, olha, coisa linda, Senhor, vê um bebê dormindo, próprio Deus, sabe, ali acampando os anjos dele sobre ela, olha só. Oh vovó, oh Jesus, um beijo, meu povo de Deus, cuide dos seus anjinhos, cuida mais e mais, protege mais e mais do mal, do pecado, trazendo eles na comunhão do Senhor, na comunhão de Deus, porque a palavra de Deus fala, cresça os seus pequeninos na presença de Deus, para que ele venha reconhecer que só ele é Deus, só ele é Deus.